Contra Paula Alencar Paraná Protetor Vermelho. Na luta Estilo Livre temos Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Tempo 30 segundos da luta olímpica. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Fátima Cavargo Verbelho lutando na arena contra Keila Cristina Azul. Sanoval, grita para ela esperar, Sanoval. Grita aí para ela esperar. Sanoval, grita 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 para ela esperar. Dez a oito. Panavê, dez a oito. Daniela de São Paulo. Onze a nove. Roda! Acabou? Vitória da Panavê de Daniela de São Paulo. Rio de Janeiro, com treze a onze. Contra a uma pausa, não vem com o Rio de Janeiro. Panavê. Isso. Sempre assim. Isso. Panavê, dez a oito. Isso. O que é que tá? Três a oito. Boa, Daniela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL